Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 ser destruída. O quê? Pra São Paulo? Já tô fudida com o meu irmão e vou perder minha melhor amiga. Nossa, meu Deus do céu. Bia, essa aí você não bota comigo, mas eu tenho que ir e não tem outra solução pra seguir a nossa amizade. Quando você olhar pra ela, você sair daqui, peça pra você fazer o bem. Obrigado. Poderíamos dar um abraço? Olha. Vem pra vocês. Manda, Stephanie. Que bom. Que delícia. Como você conseguiu ir? Ah, roubei ali. A gente não quer alguma coisa roubada. Mas você por que você não procurou um serviço? Você comprou? Mas como eu vou arrumar um serviço? Procure em algum lugar, em alguma loja. Mas você tá muito estranho. Eu tenho que ter que eu vou fazer o meu privado. Vá lá para fazer o meu privado. Tchau. Oi, Paulo. Oi. Você tá aí? Tudo bem? Oi. Oi. Licença. Vamos pra um pai ir pra mim? Não tem. Mas eu tô precisando. A mãe não tem. Pô, pai. Oi. Tem um serviço aqui pra ela? Tem não. Tá bom. Vamos ali fora, vamos conversar. É sofrimento dia e noite não tem como falar É sofrimento todo dia não tem como avisar É sofrimento, é sofrimento dia e noite É sofrimento, é sofrimento dia e noite É sofrimento dia e noite não tem como falar É sofrimento todo dia não tem como avisar É sofrimento... Oi. Antônio, quem carregou um moleque pra trabalhar hoje? Não está nem me avisando. Ei, para aí. Você mesmo, vem cá. Para com a parede. Você vai trabalhar pra nós, tá entendendo? Pode. Como que você não pode? Vai levantar um bom dinheiro, você tá me ouvindo? Você tá vendo, grana? Dinheiro. Vai ganhar dinheiro. E trabalhar certinho. Você tá ouvindo? Você vai trabalhar joia, se dá a mim, você vai levar pipoco. Você tá ouvindo? Tá bom. Então vamos ali então. Isso daí, moleque. Direitinho, você vai trabalhar pra nós. Por que você não sabe saber? Qual que você não tem aqui na rua? É, eu sei. Ninguém ajuda a gente. Larga a gente sozinho. Todo mundo abandona a gente quando a gente não tem as coisas. Quando a gente tem, todo mundo é nosso amigo. É, eu sei. Você se sente como um lixo, como você tá aqui sentada agora, né? Posso te ajudar? Pode. Não, não, não. Esse aqui eu ganho da minha amiga. Mas eu vou te dar um relógio. Ganhando bastante dinheiro aqui? Não, nada. Que é só conectidade, só. Só uma continha do pão cada dia em casa. Entendeu, então. Como que você faz aí? Só esse tranco que você trabalha? Só, né? Só, meu futuro. Futuro melhor que eu tenho. Ah. Eu aprendi, moro na rua, aprendi. Me chamaram pra fazer um curso, aí eu fui. Ah, minha parada é outra, você entende, né? Entendo. Esse negócio é... Outro estilo. Chegar e pegar e sair fora. Então, você quer ganhar o dinheiro? Mas é o dinheiro, hein? Fita de milhão. Quero. Tá. Corta o meu cabelo aí que você vai ver. E o quarto seu aqui é corto. Cinco reais, só. Nossa, é muito barato, hein? Vindo com nós, você vai ter tudo. Mulher, fama, carro, moto. O que você pensar, você vai ter, entendeu? Aham. Aí, senhor, terminei. Ah, tá bom, então. Vamos ali fora, ali que eu vou passar as ideias da hora pra você. Aí, dinheiro, tá vendo? Quanto que nós ganha? Um mês? Só então. Pra você. Uma outra hora eu volto. Mas esse celular aqui é caro, meu. Pra você. Mostra o celular aqui, você esqueceu. Ele rouba só pra sustentar sua família. Um menino tão pequeno que só pensava em roubar. Isso não é vida boa, isso é só pra estragar. Não, 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 não. Ei, Luan, para! Ei, Luan, para! Por que você tá roubando? Porque eu quero. Para com essa vida. Vai não trazer nada de bom pra sua família. Eu não quero, não posso parar. Isso não é trabalho. Você rouba pessoas que precisam também. Como você está precisando agora, aquela pessoa que você tá roubando, ela tá precisando do que você roubou. Mas eu não quero trabalhar. Vai trazer só morte, desespero, tristeza. E muita tristeza. Não vai ser só pouquinha, não. Eu vou te dar essa forceirinha aqui, ó. O símbolo da nossa amizade. Porque você nunca mais roubar. E sempre quando você for roubar, você vai lembrar que você fez uma promessa. Não só pra mim, mas pros seus irmãos também. que você não vai, pelo menos você não vai ser preso. Ou você vai preso, ou você vai morrer. Você promete pra mim? Meu irmão! Meu Deus do céu! Ai meu Deus, eu preciso de ajuda! Alguém me ajuda, por favor! Oh, alguém tá me ouvindo! Meu irmão! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda, meu irmão! Ajuda! Boa! Cuidado, irmão! Sem nada. Eu vim aqui pra te ajudar. Eu vim aqui pra te ajudar. Vamos lá. Aham. Ajuda! Aham. Só família. Não tem como Sofrimento Sofrimento Um menino tão pequeno que só pensava em roubar Fumar droga lá na rua Não tem mais o que falar É todo dia